Na pegada da adrenalina aqui é Cuiabano Lima, churrasco, cerveja e viola, a partir de agora a perfeita combinação, o melhor da música sertaneja que atravessa gerações, emociona corações e arrastam multidões. Na cultura do churrasco a celebração, a cerveja, a reunião, diversão, a família sertaneja unida ouvindo o repique da viola sentida. No fole da sanfona o sucesso veio à tona nessa estrada da vida. A partir de agora, como ninguém nunca viu, DVD, churrasco, cerveja e viola no coração do Brasil. Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passam os anos Passam os anos E eu te amo E eu te amo Cada vez mais Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Passam os anos Passam os anos E eu te amo E eu te amo Cada vez mais Cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Nosso amor Mas sempre vai durar Eu sei que está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Eu já sabia que seria amor Sem o fim 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 Passam os anos Passam os anos E eu te amo E eu te amo Cada vez mais Meu amor Enquanto o fim Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei que está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor Sem o fim Eu já sabia que seria amor Sem o fim Já sabia que seria amor Um amor sem o fim Quem gostou levanta a mão lá em cima e faz barulho aí A melhor dupla sertaneja do Brasil César Menotti Fabián Eduardo Costa Quando acordei pela manhã Sentiu perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao meu redor Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no teu corpo Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados por desejos Perdidos na loucura Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Vem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia a vez E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no teu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco E na tua ação total E na tua ação total Perdidos na loucura desses beijos Na tua ação total Perdidos na loucura desses beijos Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedazos quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou o nosso fim O pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se afastou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedazos quase impossíveis De se entender De se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim O pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você Alô! Costuma por nós! Olha! A música nos deu muitos presentes A música ajudou a gente Pagar nossas dívidas Ajudou a gente a viajar Por esse Brasil inteiro Mas o maior presente Que a música me deu Foi me tornar amigo Dos meus ídolos Que honra Matão Que honra Matinhos Obrigado! Muito obrigado César Muito obrigado Fabiano A honra é toda nossa É uma honra estar com vocês E vida que segue Valeu gente! Paralelo! Costuma por nós! Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Lembrei Lembrei assim Agora De perder nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só É só É só Qualquer dia, qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Todo mundo! Não tenha medo Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Outra Outra No seu coração É só É só É só você Que pode me entregar É só você Que pode me entregar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Vamos acender nossa paixão De lá pra cá De lá pra cá A vida mudou tanto De lá pra cá Mudou o meu rio Se eu era um cara triste Pelos cantos Já não sinto tanta falta de você De lá pra cá De lá pra cá Cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi E quando você foi embora Era madrugada Com a ponta da cabeça Louca e a blusa sem vestir E eu de cabeça abaixo Olhando pra calçada No escuro lentamente Vi você sumir Com você eu chorei Chorei Com você eu sofri Sofri Com você eu errei Errei Com você aprendi Com você eu chorei Chorei Com você eu sofri Sofri Com você eu errei Com você eu aprendi De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi E quando você foi embora era madrugada Tonta da cabeça, louca e a blusa sem vestir E eu de cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente eu vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você eu aprendi Com você eu chorei Com você eu sofri Com você eu errei Com você eu aprendi Com você eu aprendi Eu aprendi Quem gostou bate palma aí Ô gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Olha Que reunião que é essa Que eu nunca vi nada parecido Na minha vida Churrasco Cerveja E viola Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Romero Por que brigando? Canta mulherada, vai chamar Não posso mais viver Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Por quê? Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as dolices Que você diz Nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho impressão que do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me afavora Que eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me dê Oh meu amado Canta pra mim Brasil Não posso mais viver A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Porque não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Obrigada! Churrasco, cerveja, viola Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Vivo a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar? Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério Que eu vivo a buscar, meu doce Se é você, meu doce mistério Eu preciso descobrir se é você, meu doce mistério de amor 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 Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Eu quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor O que você, meu doce mistério de amor Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Mas ser só seu amigo não dá mais Hoje mesmo eu vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Só você, só você, quem vem? Só você, quem faz, quem faz, quem faz Sempre fui um grande amigo seu Sempre te contei segredos meus Não dá pra mim Lindo Esse amor entrou no coração Pode dizer sim ou dizer não Não dá pra mim Não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Vai ser só seu amigo Não dá mais Não dá mais Obrigado! Ah, coisa gostosa, gente Não dá mais 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 O amor é assim, fruto e sincero demais, sentimento sem fim, amo você, fiquei mal. Me deixou assim, sombra na escuridão, arrancou de mim a paz, o sorriso e a graça, oh, 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 ah. É no som da viola que no peito chora, nessas noites de lua jogada na rua, Ai, amor, ai, amor, nessa noite de lua jogada na rua, É no som da viola que no peito chora, nessas noites de lua jogada na rua, Ai, amor, ai, amor, nessa noite de lua jogada na rua, Meu amor é assim, fruto e sincero demais, sentimento sem fim, amo você e ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão, arrancou de mim a paz, o sorriso e a graça, oh, 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 ah. É no som da viola que no peito chora, nessas noites de lua jogada na rua, Ai, amor, ai, amor, ai, amor. É no som da viola que no peito chora, nessas noites de lua jogada na rua, Obrigado! Capa de revista exposta na banca pra todos serem. Um dia à tarde, andando na rua, me surpreende, Quando numa banca, vi um corpo nu, queimado de sol, conhecido meu, Há tempos atrás, me pertenceu, como eu era feliz. Pois era ela, minha esposa amante, com seu corpo elegante, exposto estava ali, Foi a sua maidade, conversa de comadre, conselho não de padre, tirou ela de mim. Capa de revista exposta na banca pra todos serem. Capa de revista exposta na banca pra todos serem. Na primeira noite, ela com vergonha, a luz apagou. Hoje as luzes não mais intimidam, por todo lado, seu corpo é mostrado, Sem censura é fotografado, com ela amor. Capa de revista exposta na banca pra todos serem. Pois era ela, minha esposa amante, com seu corpo elegante, exposto estava ali, Foi a sua maidade, conversa-se comadre, conselho são de padres, tirou ela de mim. Churrasco, cerveja e viola, a nossa história, nossa tradição, segura peão! E diz agora qual foi o preço, que ele pagou pra levá-la de mim. O que é que ele tem, que eu não tenho, que lhe convenceu tão fácil assim. Passando tanto e não vou permitir, estou preparado, seja como for. Vou cobrir a proposta que ele fez, nessa briga não quero ser um perdedor. Se ele der carinho, eu lhe dou ternura, se ele der afeto, eu lhe dou afeição. E se for dinheiro, eu pago dobrado, para não perder o seu coração. Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade, se ele chovou branto, eu lhe tiro a dor. Já estou disposto a lhe dar minha vida, para não perder essa guerra de amor. Mas ando tanto e não vou permitir, estou preparado, seja como for. Vou cobrir a proposta que ele fez, nessa briga não quero ser um perdedor. Se ele der carinho, eu lhe dou ternura, se ele der afeto, eu lhe dou afeição. E se for dinheiro, eu pago dobrado, para não perder o seu coração. Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade, se ele enxuga o pranto, eu lhe tiro a dor. Já estou disposto a lhe dar minha vida, para não perder essa guerra de amor. O que você lhe prender? É com você, Melimento! Segue com vocês agora! Bom demais! Segue com vocês agora! Obrigado, César Paulinho! Segue vocês! Satisfação! É daqui a pouco! Obrigado, gente! Valeu, valeu, valeu! Obrigado! Alô, moçada! Lado no tapete, preguiçoso, esperando o leite quente, que você tão sorridente, acostumou tão mal. Quem disse que esqueci, se ainda não morri, e vivo a esperar por você, Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite, eu vivo feito um gato esperando o leite, Apago a luz e não consigo adormecer. Pode apostar que eu não te esqueci, pode esquecer um outro alguém aqui, Eu já tentei, me abri e fechei, porque foi tudo em vão, eu não consigo convencer meu coração. Lado no tapete, preguiçoso, esperando o leite quente, que você tão sorridente, Nem disse que esqueci, se ainda não morri, e vivo a esperar por você, Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite, eu fico feito um gato esperando o leite, Apago a luz e não consigo adormecer. Cante, Eduardo! Vem! Pode apostar que eu não te esqueci, pode esquecer um outro alguém aqui, Eu já tentei, me abri e fechei, porque foi tudo em vão, eu não consigo convencer meu coração. Pode apostar que eu não te esqueci, pode esquecer um outro alguém aqui, Eu já tentei, me abri e fechei, porque foi tudo em vão, eu não consigo convencer meu coração. Eu já tentei, me abri e fechei, porque foi tudo em vão, eu não consigo convencer meu coração. Meu coração. Meu coração. Meu coração. Meu coração. É de Brito, Samuel, bate palma pra eles aí, garotinha. Siga o seu caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Raso esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro que cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Raso esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro que cometeu tanta besteira Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Eu te daria um lugar no meu peito Joga a mãozinha ali em cima assim, vai Vai! Vai! Eu quero buscar os teus olhos pros meus peito mágica Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Quem gostou dá um grito Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho As palmas, o sorriso e a alegria A festa segue Churrasco, cerveja e viola Aqui se retrata a nossa história A perfeita combinação Resgatando os momentos da viola caipira Da sanfona e do sertanejo do estradão Honrando a nossa tradição Nos rodeios ou num bailão Segura a peão Eu não caio do cavalo Do burro nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E pego o pico de orvalho Chora que ó Não como gato por levo E não como cipó por laço Eu não durmo de budina Não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na mata Capicheio e tenho um ponto Meus amigos eu ajudo Inimigos tenho dó Chora e me ora A lua é dona da noite O sol é dono do dia Admiro as mulheres que gostam de cantorias A tua onça e bebo sangue Puro até quem tinha o horror Quem sabe aguentar saudade Não aguenta desaforo Chora viola Eu ando de pé no chão E piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Que não põe o pé lá em casa A viola está tinindo O cantador tá de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora viola Quem não gosta de viola Quem gostou o bate-pão aí? Vamos sentar Falo o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com outra Pensando em mim Sigo com outro Na vida Pensando em ti Oh meu Deus do céu Saiba que te quero Que eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Para que passou Diz que acabou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Só você Só você Venha, venha, venha Coisa linda Coisa linda Coisa linda Saiba que te quero Que eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Só quem gostou faz dar olhar Traz cachaça Traz cachaça pra nós Eu morro de saudade Sim Não Ninguém vai poder dizer agora Amanhã é outro dia E quem tem esta mania de amar Igual a mim Por maior que seja a queda O amor jamais se entrega Quando chega ao fim Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo outra em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar a casa Vá sem pressa de voltar Tenha espaço pra soltar as suas asas Não lamente a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou do avesso E tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar E não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou, querendo outro em meu lugar Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou, querendo outro em meu lugar Amando quem não sou, querendo outro em meu lugar Corta mais que uma navalha a saudade no meu peito Dói demais, não tem jeito, eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo e te dar um longo beijo Já faz tempo que eu não te vejo, saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Toda noite é um faz de conta que você está aqui Não dá mais pra seguir Sem você tudo é castigo Coração me avisou Que a saudade está demais Amanhã vou atrás Quero ter você comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando você aqui comigo O meu ex-amor se não for pedir muito Deme outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Ed, Brito e Samuel! Como um geólogo do seu coração Deixe que eu deixe o seu corpo sem véu Me põe a solto num quarto trancado Que eu faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao C E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Sinta meu gosto, se aquece em meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível faz impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um fim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Voltei, era de madrugada e me assustei As luzes estavam acesas Não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala Fiquei parado na sala escutando o chuveiro Perdi a fala, dei o desespero Era te aceitar ou te mandar embora Andei, fui até o nosso quarto E tudo arrumado Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto E ali na penumbra do quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho Ouvindo o barulho na água Caindo no chão Ouvindo o barulho na água Ouvindo o barulho na água Ouvindo o barulho na água Trazendo no rosto Um olhar mais fiel E ali no tapete Te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei Um bilhete de adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Você veio usando uma roupa De lua de mel Trazendo no rosto Um olhar mais fiel E ali no tapete Te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei Um bilhete de adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Foi pensado em você Que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Sem medo de ser feliz Foi pensado em você Que aprendi a brincar De pecado E ficar do teu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensado em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri Meus segredos Te amando me conheci Te amando me conheci Foi pensado em você Encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não me quis Foi pensado em você E aprendi a fingir que não via Não ouvindo adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu quem mentia pra mim Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meu segredo Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não me quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu quem mentia pra mim Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Foi pensando em você Engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu quem mentia pra mim Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou eu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Você de um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou eu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu fiz Eu peço não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se você já não me ama Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou eu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou eu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Obrigado Obrigado Ai que delícia Ficou bom hein Hoje já faz um ano E nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Fiz tudo errado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no rádio uma música assim Ela é triste demais Me lembra você E pra sempre Verde Eu sou um homem caído Tenho sofrido Tenho sofrido demais Sem você Perdi toda coragem Não tenho vontade Demais de viver Pra onde vai o vento Meu pensamento Como ele vai Parece a procura de alguém Não encontro ninguém Somos iguais Ouço tocar a canção E já começo A então recolar Como ela machuca Toca em mim Já começo a chorar 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 Valéria Barros Tô arrepiado aqui, viu? Que legal, Valéria Obrigado, viu? O que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Eu lembro de nós dois É o dia mais difícil Sem você Outra vez os amigos me chamam Pra algum lugar E outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir Quero explodir Quero explodir Por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa Que me arranque A solidão Um motivo Pra não Ficar outra noite assim Sem saber Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo Pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar Que nós dois dois Quero explodir por dentro Inventar outra paixão Qualquer coisa Que me arranque A solidão Um motivo Pra não Ficar outra noite assim Sem saber Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Eu até encontrei prazer Prazer Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Eu já tentei Fiz de tudo Fiz de tudo Pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar Acabou Mas meu coração Com a solidão Não se acostumou Eu só penso nele Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais É uma coisa Ai pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todo sul limite Quer dizer, eu tô precisando de salvar Canta pra mim, canta pra mim aqui Dê alguma coisa aí pra eu Não se preocupe se eu choro Tô apaixonada a desesperar Vou ficar maluca se ele não Eu só penso nele Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais morrer Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando de salvar Dê alguma coisa aí pra eu Não se preocupe se eu choro Tô apaixonada a desesperar Vou ficar maluca se ele não Não se preocupe se eu choro Não se preocupe se eu choro Obrigada Comigo Não se preocupe se eu choro Não se preocupe se eu choro Sua mão Eu beijei Um pouco pra adiante Vi minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu E do trem na corrida Ouvi as latidas Do velho sultão Um certo senhor Da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão Me disse também De um jeito cortês É a primeira vez Que deixa o sertão Teve seu conselho E ele me disse Seu moço a delícia É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar Distante dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou Um tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais avistei Esse comovido Abracei ele e ela E a mala amarela Meu filho eu não vi Meu pai acredite Na fala de um homem Pra não passar fome Amado eu vendi Que pena, que pena Era minha lembrança Eu trouxe herança Do seu avô Mas deixa pra lá Eu vou esquecer A herança é você E você já voltou Com o meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Na mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro O dinheiro não quero Não quero vim ter Nas demandas que eu tive Na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora Perdi a partida O meu ouro Não teve valor Meu irmão é um pobre coitado Não devia ser o ganhador Não devia ser o ganhador No entanto É o feliz arco Eu fui derrotado No jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro Que nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça Pra quem sabe amar Meu rival é um pobre coitado Não devia ser o ganhador Não devia ser o ganhador No entanto É o feliz arco Eu fui derrotado No jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça Pra quem sabe amar Quando a gente ama Nada é proibido Ficar longe é castigo Eu tô chamando agora Vem ficar comigo Não vejo a hora passar Pra ver você chegar Tirar Tirar do meu coração A flecha da solidão Veneno do desejo Não vejo o tempo passar Pra poder te abraçar Pra poder te abraçar Dizer o quanto eu ando E a noite eu te chamo Vem beijar meu beijo Sei que vai chegar Essa noite Essa noite Pois o vento veio me falar De você O tempo vai parar Essa noite E na pura sedução do olhar Sem dizer Só amar A minha saudade Vai te encontrar Quando a gente ama Tudo acontece A gente enlouquece Se o outro vai embora A gente nunca esquece Quando a gente nunca esquece Quando a gente ama Nada é proibido Ficar longe é castigo Eu tô chamando agora Vem ficar comigo Quando a gente ama Tudo acontece A gente enlouquece Se o outro vai embora A gente nunca esquece Quando a gente ama Nada é proibido Ficar longe é castigo Eu tô chamando agora Vem ficar comigo Eu tô chamando agora 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 Obrigado.